Uma notícia muito triste envolve o ator José de Abreu, um dos grandes atores da televisão brasileira. A irmã e o sobrinho dele faleceram em um espaço de apenas três dias de diferença. O José de Abreu, ele se posicionou em posts emocionados pelas ricas sociais, a gente já vai falar a respeito disso, mas eu sempre lembro, prazer, eu sou Fernando Borges, você está conectado no TV News Noir, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, porque é o seu joinha que faz o YouTube entender que você está gostando desse vídeo. Essa tragédia, a gente envolvendo o ator José de Abreu, famoso pelas novelas, a informação foi publicada pela revista Quem, depois do próprio ator fazer posts nas ricas sociais falando a respeito dessa perda. Ele diz que essa perda foi uma dor imensa e a gente passa agora as primeiras informações sobre o que teria acontecido. O José de Abreu, ele perdeu a sua irmã, a Maria Elvira e o filho dela, Itamar, seu sobrinho. Morando na Nova Zelândia com a noiva, o ator fez um post emocionado e a gente vai mostrar pra você a mensagem que ele escreveu. Vamos lá. E aí vocês veem o sobrinho do José de Abreu que faleceu, a foto dele, e agora a foto da Maria Elvira ao lado do filho. Ela que faleceu apenas três dias depois do filho. Essa tragédia que envolve agora a família do José de Abreu. E agora vocês veem a foto publicada por ele que mostra a família toda reunida antes disso tudo ter acontecido. Claro, gente, o ator, uma das figuras mais conhecidas da televisão brasileira, está recebendo muitas mensagens de carinho. As informações são de que o sobrinho dele, ele estava em coma durante vários anos, há pelo menos 15 anos, e ainda não há informações sobre o que teria feito a irmã do José de Abreu também falecer. Fica aqui a nossa solidariedade, a família desse ator tão querido, que ele possa aí conseguir superar, né? Uma dor difícil de superar, o luto, mas que ela seja amenizada com as mensagens de carinho dos fãs. E a anúncia foi dada, eu fui Fernando Borges, eu sou o Fernando Borges, vamos terminar com a foto do José de Abreu, da irmã dele e do sobrinho, que ele seja aí mais uma vez confortável. Eu te encontro na nossa próxima conexão. Até lá, tchau, tchau.